Menina 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 Não chores mais viuvinha, não gosto de ver-te assim Não chores mais viuvinha, não gosto de ver-te assim Não gosto de ver-te assim Dá um jeitinho à boca, faz um sorriso para mim Dá um jeitinho à boca, faz um sorriso para mim Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda viuvinha, dá-me a tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda viuvinha, dá-me a tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Com esta linda canção Dei a volta, ó viuvinha Com esta linda canção Dei a volta, ó viuvinha Canta, ó viuvinha Canta, dança e é alegre Eu sou dela e ela é minha Canta, dança e é alegre Eu sou dela e ela é minha Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda viuvinha, dá-me a tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda viuvinha, dá-me a tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda viuvinha, dá-me a tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Ainda viuvinha, dá-me a tua mão Curação